Movimento Gentil Olá, o meu nome é José Luís Costa, sou atleta de Olímpico de Vela e hoje trago-vos aqui uma história em que nos Jogos Olímpicos, na regata final, na competição final onde só os dez primeiros barcos vão para a água discutir as três medalhas, um deles, o que estava em primeiro, partiu o mastro e ficou sem conseguir andar. Voltou à terra e dessa forma perdia a medalha, mas conseguiu que outra equipa que não estava a disputar as medalhas lhe emprestasse um outro barco e assim os atletas da Dinamarca voltaram à água com uma bandeira e com um barco da Croácia e fizeram a regata e conseguiram ganhar a medalha de ouro. Esta história é uma história que toda a gente conhece dentro dos Jogos Olímpicos e nos permite ver que a gentileza, a lealdade e a amabilidade são valores que se superam e que devem ser transversais, que devem ser comuns a todos nós, a atletas, a não atletas, a adultos, crescidos, pequeninos, toda a gente. E esta é a mensagem que vos queria passar. Sejam leais, sejam gentis e sejam amáveis com o vosso amigo e com o próximo. Movimento Gentil